Fim de semana começou Fim de semana começou Na segunda eu dormi Na terça enrolei Na quarta eu fingi Fingi que trabalhei Daqui que eu não fui Disse que tava doente Mas hoje finalmente Você voltou Vem de mim Sexta-feira sua linda Até que enfim A semana terminou Vem de mim Sexta-feira sua linda Eu tô feliz porque Fim de semana começou Fim de semana começou Fim de semana começou Fim de semana começou Não é tão fácil Não é tão fácil não Todo dia no trabalho Aguentar o meu patrão Na segunda eu dormi Na terça enrolei Na quarta eu fingi Fingi que trabalhei Daqui que eu não fui Disse que tava doente Mas hoje finalmente Você voltou Vem de mim Sexta-feira sua linda Até que enfim A semana terminou Vem de mim Sexta-feira sua linda Eu tô feliz porque Fim de semana Fim de semana